Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, eu sou o Damiani e hoje eu queria fazer um vídeo diferente Porque acabou de passar a E3 2018 e eu estou deveras empolgado com alguns jogos Então aqui vai pra vocês a minha mais singela lista dos jogos que mais me deixaram empolgado nessa E3 Eu não vou falar de alguns favoritos tipo Kingdom Hearts 3 porque já é falado de Kingdom Hearts 3 há muito tempo E nada do jogo lançar e ele acabou de ser adiado mais uma vez, não é mesmo? Eu vou falar de coisas novas que me impressionaram e que me empolgaram Começando por Sekiro, desenvolvido pela From Software, publicado pela Activision Parece que a morte não é o seu destino, ainda não Algum momento já passou, desde que eu encontrei você Seu mestre ainda mora, ele vai fazer uso de seu sangue A lei que você perdeu, vai dar lugar a algo mais útil Você aprende a apreciar seu valor É a mesma desenvolvedora de Dark Souls e Bloodborne, então você sabe aí que é coisa boa, né? Só que numa temática de Japão feudal e um approach de combate de gameplay muito mais dinâmico e muito mais rápido Eu estou absurdamente ansioso por esse jogo Principalmente porque eu sinto muita saudade de Tenshu Que é um jogo antigasso da From Software Muito antes deles sonharem em fazer Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne Souls e Duned Souls Então eu sinto que toda a experiência que a gente tinha de dificuldade e de desafio da série Souls Tá agora com uma pitadinha de Tenshu e a gente vai conseguir ter uma experiência incrível em Sekiro Shadows Die Twice Your death won't come easily Shadows Die Twice Shadows Die Twice Olha que insano esse jogo E seguindo aí o Japão feudal, outro jogo que me deixou deveras ansioso é Ghost of Tsushima Desenvolvido pela Sucker Punch Não, não, não Ah Bast Não, não, não. Tá aí uma coisa interessante Ghost of Tsushima, um jogo também se passa aí, né, num Japão feudal Um cenário de Japão feudal, um jogo mundo aberto também, né Muita aventura aí, muita katana cortando vagabundo, tá ligado? Mas agora eu vou falar uma coisa interessante pra vocês No passado, a Activision tava publicando Prototype Que era um jogo de super-herói e anti-herói, né Que você tomava decisões, você tinha super-poderes Aí a Sucker Punch pegou e lançou Infamous Que é um jogo de super-poderes, de super-herói, blá 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 Aí agora a Activision tá publicando um jogo desenvolvido pela From Software Com uma temática de Japão feudal E aí a Sucker Punch vai e desenvolve um jogo com a temática de Japão feudal Temos agentes duplos em uma dessas empresas Eu tenho certeza absoluta, mas enfim Quanto mais, melhor Prototype era bom demais, Infamous bom demais Sekiro, estou empolgadíssimo e acreditando muito Gente, é From Software E... Sucker Punch Desenvolvedora absolutamente incrível também Com Ghost of Tsushima Um jogo que impressionou todo mundo Cenário lindo, mundo aberto, absurdo Combates samurais Com os samurais cala as coisas Tacos... Tacos ganchinho, tacar marimba Sobe no prédio Absurdo Por favor, eu não entendo. Por favor, eu não entendo. Eu fico impressionante e empolgadíssimo. Sério, o negócio da ansiedade tem que tomar até uns remédios novos. Outro jogo que fez uma aparição memorável nessa E3 foi Cyberpunk 2077, desenvolvido pela CD Projekt Red. Eu acho que é assim que você fala, eu acho que eu vi no vídeo do Leon, CD Projekt. É que assim, a desenvolvedora do Witcher, série aí famosíssima, 3 jogos, mais um card game que fez sucesso, Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3, Gwent. Os caras se dedicam e eles colocam um empenho no desenvolvimento dos jogos deles que é impressionante. Tanto que a série Witcher fez o sucesso que fez e é maravilhosa do jeito que é. E Cyberpunk 2077 é uma aventura em primeira pessoa no mundo aberto, futurista FPS, com carros irados, carros que voam, coisas incríveis. A gente sabe que no início do jogo você decide algumas coisas do backstory, né, do passado do seu personagem que você faz ali, que vai moldar como ele vai se formar e como ele vai se desenvolver ao longo do jogo. E também você toma decisões que vão mudar o rumo da história durante o jogo. Então é um RPG, acima de tudo, eles prometeram pra gente que é um RPG, mas também é um FPS. É uma cidade de sonhos, e eu sou um grande sonho. Eu tô empolgadíssimo, jogos futuristas, jogo de Japão feudal, sobem, só manda. Pessoal, o que que, não, peraí, eu vou chegar bem perto pra falar assim pra vocês. O que que foi aquela apresentação, aquela gameplay absurda de The Last of Us 2? O que, não, peraí? WOLF! WOLF! F***! Ei! F***! Amém! É sério, tá tendo murmurinho na indústria, tem gente falando que era fake, tem gente falando assim... Meus queridos, a Uncharted 4 tá aí pra provar do que a Naughty Dog é capaz. Só falando mesmo. Agora parece que no controle total da Ellie, né, ela é a protagonista do rolê e a gente vai... Matar muito estalador, muito vagabundo, muito vagalume... Todo mundo que arruma umas treta com a menina, né, que a menina é poderosa. Mas devo admitir que eu estou com o coração na mão porque eu não vi o Joel em nenhum momento daquela gameplay, daquele trailer, daquilo tudo. Aonde está o Joel? Eu gosto muito do Joel, gente, ele não pode estar morto, ele não pode acontecer nada de ruim com ele. Mas a Ellie tá bem. Arrumou a namoradinha, tá dando tiro de arco e flecha igual bandido, segurando assim de lado. Aí vagabundo, tirou a cara... Fiquei... Fiquei emocionado e um pouco ansioso até um pouco aqui demais. Fiquei emocionado e um pouco nado. Está com esse pink rossi diagnosis. E sequês vão amar a pele comigo na!!! Então eu vou dar um cara. Você que está fazendo Hygen como Angostista. E ao PU Tulio daquele dia. discussion queen Fiquei emocionado e um minuto. D'esplia muito celadão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sério, gente, o jogo tá mais realista que a vida real. E depois de 15 anos de espera, Beyond Good and Evil 2, parece que vai chegar com 16 anos, né? Não, não, não. Ei, 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 ei Abre aca. Abre aca. Abre aca. Abre aca! Abre aca. Abre aca. Abre aca. Abre aca. Abre aca. Abre aca. Assim, que era louco Que tinha aquela abertura assim do X verde Nossa, era louco Beyond Goonies Nível 2 vai contar com um mundo aberto insano Você vai poder andar de jetpack Do jetpack você pula pra sua nave, da sua nave Você sai do planeta, vai pra outro planeta, chega no outro planeta Pula da sua nave com jetpack, do jetpack você pula Aí você pode andar no chão RPG, aventura, ação Exploração Beyond Goonies Nível 2 promete Absurdos, principalmente pela liberdade E pelo tamanho do mundo do jogo E dos mundos, né, na verdade Porque você sai do planeta e vai pra outra Coisa de maluco Tá lindo assim, porque o Beyond Goonies Nível 1 tinha uns gráficos assim Meio, meio, meio cartunescos E tal, o Beyond Goonies Nível 2 tá com um gráfico realista E o último jogo que me impressionou E me deixou deveras empolgado Para o futuro dos games Foi Anthem E aí Edições Uma coisa está fora Mas quiser destruir a gente They will not control us We will be victorious I am a monster hunter, but futurist and with a more free environment You are on the planet, you have your armor, you go with your jetpack, you go wherever you want You have several characters, each character has different characteristics and perks RPG TPS, delicious, the way we like It's a good place Let's go I'll try I can't I can't What? I can't 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E também dizer se você gostou ou não gostou desse vídeo Se você gostou, você deixa um like E assista os nossos outros vídeos do controle 2 Olha o controle, tá? Eu fico por aqui e até semana que vem, gente Tchau!